Ah, e agora ficou bom o nosso compizinha, mano. Na real, estamos... Just try not to, not to inching for two items and we are fine. Ah, eu gostei, top laner. Tô confiante, tô confiante. Tô sentindo algo de vibe nesse game aqui. Os caras têm três AP, só fazer botinha de MR naqueles piques. Ai, ai, ai. Quase fui cunha errada, deram um dodge, véi. Deram um dodge. Aquele jogo contra o Fake foi triste, level 1. Nossa, mano. Nossa. A gente deu inveja de level 1 porque não viu. A gente deu inveja de level 1 quando eu voltei pro mid, filho. Tinha três vezes mil e eu tinha três minas do cara. Aí eu peguei level 1, o cara tava três já. Foi triste demais. Mas o jogo foi zaralho, mano. E eu já tava num ponto daquele dia que eu peguei um dia pra jogar, tipo, umas 20 horas seguidas. Eu tinha jogado 10 horas, dei uma pausa pra almoçar, eu tava umas 8 horas jogando, 7 horas jogando. Mano, sério, eu tava fazendo cada coisa. Aí eu parei de jogar, mano. Porque eu falei, mano, chega. Tô alastrando a solo kill aqui já. Vamos dormir, tá na hora. E eu vou de Leblanc aqui, explodir todo mundo. Cara, o cara pegou GP contra Jace, mano. Underground, hein, mas confio. Confio, confio. Vê o Grão Mestre hoje? Hoje vem, velho. Na real, hoje meia-noite vem, né? Por enquanto, vamos pegar os pontinhos do Grão Mestre aí. Que falta um jogo só. Aí a gente faz o seguinte. Pra gente ganhar, a gente parar de jogar. Se a gente perder, a gente continua. Live de um jogo só. Bom, hoje a música vai ser baixinha. Vamos focar no que é preciso aqui, que é no jogo, né? No som do auto-ataque, do flash inimigo, das skills. E vamos lá. Try hard, hein, velho. Seu jungle é o Cleid? Dá ganho, velho. Tô falando. Sem querer zicar, claro. Sem risadas e humor hoje. Sem risadas. Sem risadinha. O cara tá de Thunderlord. Safadinho, hein? Ai, perdi o Minion. Primeira Sangre já foi, já. Vamos nessa. Viergon aqui, meteu o Gank Level 2. Ah, quando o cara sabe quem campar é assim, né? Não tem outra. Meu parceiro Cleid aí. Tamo junto, mano. Hum, ó o dive top vindo. Tô sentindo o cheirinho de dive top. Boa, saiu do dive top. Tranquilo, tranquilo, mano. Dei hover pro top. O Graves... GP tirou o cara ali. Vou dar a base. Tô sentindo o cara ali. 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 Eita, pô, tem uma zaya aqui Eita, Luciano Chegou daquele jeitão, hein Sorakinha roubado demais, rapaziada Sorakinha é roubado demais, velho Alguém sozinho aqui, vocês estão ligados, né Falei do Luciano ali, pô, pra dar uma moral pro cara Que ele também jogou, né O cara tava ali na presença, mas Soraka, o que ela fez ali não tá escrito Nossa, e olha o item da zaya Corta a cura, que doideira O top não tá bem Eu senti que essa matchup não era legal pra ele Mas pegou em cima do cara mesmo assim Ai, deram mole, hein Deram mole e vão ser cobrados Eu preciso de farm Vai lá, meu querido Vai em casa Vai me dar o blue ainda? Ah, não é possível, velho Minha correntinha tá com delay Parece, velho Ai, morreu Tadinha dele Que isso, Clitor, morreu Hum, ai alastrou Não precisava, eu acho, daivar Sorry Tá bem Matou? Ah, ele tinha flash Tá de boa, tá de boa Opa Nice Biscera flechou Tepou Usou tudo que tinha direito Tá, tá nice Acho isso aqui não vai dar legal não, hein Cara, 2x1 situation mesmo Morreu Será que tá level 4, mano? O que tá acontecendo aqui, gente? Quem que assaltou a XP dela? Dolôzinha top naqueles piques Pelo menos que no bot ela não faz mais nada, né? Peguei Ludo, hein Echo de Lourdes Tô forte, hein Achei que é da Kaquita aqui Confesso, tá? Ai, barricadinha Que gostoso Da base Esse jogo aqui vai ter que ser Mercury Porra, não queria fazer Mercury, chat Eu vou meter a da botinha do CDR aqui, véi Ah, mas você vai tomar flash R da Lissandra E vai morrer Sim Acertou Ai, dobo flash pra matar uma killzinha que não vai valer de nada Será que foi o Earth, chat? Foi o Earth, ó Fez o cara dar GG Tamo o Ground Master, porra Tamo o Ground Master É isso, rapaziada A live vai ficando por aqui Essa foi a live mais rápida do ano Live de um jogo Apenas pra gente garantir o Ground Master Vamos ver se a gente conseguiu Vou honrar meu Manuclid aqui, né Daquela moral que o cara foi como Ganco leve... Ih, até travou o Clyde Vamos ver 560 Mais quem? 578 Estamos... Aê Pegamos o Ground Master Muito obrigado Todo mundo que acompanhou, rapaziada Boa noite pra vocês E... Amanhã quando virar o dinheiro aqui 22 horas e 47 A gente se vê Falou É o beijo, porra É o beijo Tô voltando, galera Cês acham? Não é possível, porra Não é possível Cês acharam Cês acharam mesmo Um joguinho embora Cês tão tirando, né Agora a missão é se manter no Ground Master Até amanhã